Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando aqui, Uncharted. Vixe, tá sem legenda. Eu não sei como ativar a legenda. Enfim, né? Vamos continuar aqui com o nosso Dreycão e esse menino que eu esqueci o nome dele. Sully? Sully. É Sully, né? Uma estátua. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui, essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso, um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui, rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só há 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos? A menos o quê? Que a gente siga o rastro. O rastro. Esse rastro vai levar pra onde, mano? Pô, os caras pegaram o ouro já, é isso? Ou não, o item de errado? Às vezes eu não interpreto direito. Ah, a gente escala aqui, né? Vamos escalando aqui, ó. Pô aqui. Vamos lá, Sully. Eu sei que você tá na flor da idade, mas... Pode. Não, calma. Não, não! Nossa senhora. Tartaruga prateada. Maravilha. Primeiro tesouro. Ah, essa é... Colecionáveis? Tá, eu nem precisava fazer isso. Era só seguir pra... Mano, tinha um caminho pra cá o tempo inteiro. Eu nem vi. E só eu não vi. Peraí, Sully. Você ouviu isso? Viu o quê, menino? Você tá falando? Cachoeira? Nossa, eu nem vi, nem vi esses submarinos aí real, mano. Por que que tem um submarino aqui numa cachoeira, velho? Como que essa porra veio parar aqui, mano? Uau, não dá pra acreditar. O Rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado. Vamos dar uma conferida. Não, peraí, peraí. Tem algo meio esquisito aqui. Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes. Não, tô falando sério, Nath. Vamos fazer o seguinte. Fica aqui e eu vou lá conferir. Te aviso se encontrar algum nazista. É, tá bom. Vai lá, então. Pera, pera, pera. Segura isso aqui pra mim. Tá bom. Parece que eu vou ter que fazer isso do jeito difícil. É, tá na merda já. Com certeza vai ter alguém aí dentro, né? Uma descoberta surpreende, surpreende aí. Não! Meu Deus, o que que eu fiz? Gente. Gente, eu fui pular. O que que aconteceu, mano? Tá, eu morri, foda-se. Eu morri. Mano, eu fui subir de volta. Eu não subi de volta. Eu tô subindo aqui, velho. Não? Não dá pra subir aqui, na verdade. E aqui? Tá quase cair. Tá bom, menino. Não é aqui, mano. Eu consigo nadar mais rápido? Eu consigo me afundar? Não? Nossa senhora, que correnteza pesada, viu? Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Parece muito... Tô alguém nadando atrás de mim. Parece que você vai ter que se pendurar nos rochedos pra entrar no submarino. Putz. Rochedo. Calma, eu vou ter que... Ah tá, é meio complicado aqui a física, né? Eu não sei se eu tava muito na... Eu não sei se eu peguei muito da corda ou se eu sou só idiota mesmo. Ah, agora tá de boa, agora tá bonitinho. Não! Meu Deus, o que é? Nossa senhora, velho. Mano, eu não posso pular nisso. Eu penso que eu tô na porra do... Agora, avó, e eu pulo um das coisas, velho. Será que... Não. Melhor não, né? Melhor não arriscar. Aí, boa. Sobe. Tem coisa... Tá. Eu não vou ficar explorando. Ei, tenha cuidado aí em cima. A queda é bem grande. Percebi. Tá bom. Por que que fica mudando a minha câmera, demônio? Como que eu me penduro na beirada? Eu esqueci. Ah, não, acho que não é pra me pendurar. Era assim. Aham. Ah, tá, assim. Aí, boa. Eu vou pra cá? Eu vou pra cá, né? É o único lugar que tem. Vamos. Nossa senhora. Aí, boa. Boa. É claro que dá, meu parceiro. Eu sou pica pra caralho. Eu sou o Nate. Eu sou o Nate Drake. Verdade, né, menino? Perigo de ser... Nossa senhora. Tá limpo. Certo. Entrei. Tá vendo o quê? Aconteceu alguma coisa sinistra com esses caras. Tem sangue por tudo. E sopa. Muito importante ter sopa. Você não acha? É muito... Eu achei bem relevante. Achei bem relevante essa informação, mano. Ter sopa. Tem um homem aí, morto. Tem um homem aí, morto. Onde você achou isso, meu amigo em decomposição? Meu pai, não tô a mão. Acho que voltamos pra trilha certa. Como assim? Bem, acabei de encontrar um cara com o bolso cheio de ouro espanhol. Só que as moedas têm uma cunhagem que eu nunca vi. Você tá brincando? Parece que nossos amigos alemães tinham um segredinho. É a moeda do Eldorado aí que a gente tá procurando? Será? Aí vê, pode ser. Pode ver se não, também. Nossa. Nossa senhora, que agulha. O que é claustrofobia esse lugar aqui, viu? Puta que pariu, véi. Mas ainda bem que ele não tem claustrofobia. E saber nadar. Aconchegante? Já eu entrei em desespero. Ei. Eu tô no alojamento do capitão. E olha só. Ele tá aqui ainda. O que você tá querendo dizer? Ah, parece que ele foi morto. Desquartejado, na verdade. Ah, que jeito de morrer. Ah, parece terrível. Olha a carteira dele. Ah, você é só coração, sir. Não, tá errado, né? O cara já tá morto. Caramba. Não pode ser verdade. Achou alguma coisa? U-K-2-6-4-2. U-K. U-K. U-K-2-6-4-2. Achei. Tá tudo bem? Sully, você não vai acreditar nisso aqui. Veremos. Encontrei a página arrancada. Tá brincando. Parece que Drake e os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. E eu tenho um mapa que vai nos levar até lá. Nate, é bom que isso não seja outra missão perdida. A gente tem que tirar algo dessa viagem ou... O quê? Sully, você tá aí? Sully, Van. Meu Deus do céu. Que porra aconteceu, mano? Nossa, me deu até gases. Mano, não é fodendo que tem alemães aqui mesmo, mano. Como? Meu Deus. Não, 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 não. Isso não parece bom. Putz. E o Sully tá morto. Olá. Amigo seu, Sully. Meu nome é Gabriel Roman. É, eu te conheço, cuzão. Tenha móveis, rapaz. São apenas negócios. Vai pra lá. Calma aí. Mãos pra cima. Ah, pra cima. Sabe, seu amigo me deve dinheiro, Sr. Drake. Muito dinheiro. E quando ele disse que você estava atrás de uma coisa grande. A descoberta de uma vida. Sim, eu fiquei muito intrigado. Mas ele é conhecido por suas promessas, não é mesmo, Victor? E aqui estamos nós novamente. Mais um trabalho em vão. Meu Deus, será que ele não cala a boca? Vai com calma, Naval. E então? E então? Eu acho que nosso tempo se esgotou. A não ser, é claro, que tenha encontrado alguma coisa lá, Sr. Drake, que possa compensar toda essa inconveniência. Ele quer te enganar, Nate. Eles ouviram tudo. Pode dar o mapa. Devagar. O que o mapa da Kriegsmarine tem a ver com Eldorado? Você acha que é uma coincidência? Os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. O mapa tem algo a ver com isso. Burro. E aí, estamos quites? Por hora. Mas caso você precise de um lembrete... Ei, qual é? Deixa ele fora disso. É, vocês não costumam só cortar o dedo ou algo assim? Essa prática é muito vulgar. Eu creio que isso fará ele sofrer mais. Não, peraí, peraí. Qual é, Romain? Ele não tem nada... Sully! Sully! Mano, o quê? Como assim? Não. Nossa senhora. Ai! Calma aí, gente. Calma aí, pô. Calma aí. Aí tá ele! Que porra! Dá ali. Puta que pariu, mano. Calma aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, o Sully não morreu. Fala que não. Nem saiu sangue. Ih, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Ih, caralho. O que nós somos? Agora você ficou só com um ladrão. O Sully morreu. O quê? Sim. E a gente também, se não sair daqui. Meu Deus, eu sinto muito. Me diz que você tem uma arma. É claro. Obrigado. Tá certo, vamos nessa. Ah, que pariu. Não, calma. Eu acho que dá pra pegar ele... Dá pra pegar ele de costas? Não dá. Tô vendo ele. Ah, meu Deus do céu. Caralho, tem mais. Por que que esse aqui tá na esquerda? Eu odiei isso. Tem como mudar? Tem como mudar esse aqui, não? Não? Não tem. Parece que você tá sempre levando tiro. Tá, mas eu descobri como mudar. Eles também tão atirando em você, sabia? Eu não vou gastar esse aqui ainda. Eu tenho granada? Eu não tenho granada. Filha da puta. O cara chutou até... Chutou. Não tá vendo ninguém, não. Ah. Nossa, dois tiros esse cara, mano. Ele devia ter botado no difícil. Calma aí, mano. Deixa eu pegar aqui a munição aqui, na moral. Tá, beleza. Não, é isso aí. Vamos lá, mano. Agora eu posso usar esse aqui. Tô com a munição pra caralho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se tem nada. Vamos lá, hein, menininha. Eu esqueci o seu nome. Peguei um cálice. Cálice! Ai! Filha da puta. Morre não. Mano, o cara não morre. Não morre de jeito nenhum. Tá bom. Eu gastei muita munição. Meu Deus. Calma. Calma. Mas ué. Ué, porra. Mano. Eu quase morri de novo. Pensando que tava na beirada aqui do bagulho. Ah, agora... Agora sim tá no bagulho de gente, o normal, mano. Opa, pega aqui. Claro que já tem mais. Beleza. Vambora, vambora. Cai. Meu Deus do céu, velho. Que bonito da porra. Aí, nice. Nice. Porra, acho que eu vou usar pistola aqui. Dois tiros de pistola já matam? Longa história. Te conto mais tarde. Tem gente aqui? Adicione pra frente pra correr em volta. Pera, o quê? Entendi. Ai, meu Deus. Porra. Não. Tá, a gente vai ter que ir embora, né? Porque tecnicamente o cara... Na perninha, filha da puta. Não aqui não, menino. Calma, gente. Calma. Se cura aí. Ele não se cura. Ah, não. Se cura assim. Aí, beleza. Não tem mais gente. Ah, não fode, porra. Vamos. Você. Eu esqueci o nome dela mesmo. Eu esqueci mesmo. É um trabalho bem animado, hein? Horrores. Tenta ficar de cabeça baixa. Esses caras não estão de brincadeira. Nossa. E não é que não? É que aqui tem... Tem isso aqui, né? Ah, tá. Era eu tinha que entrar lá do outro lado. Sou idiota. Desculpa. Desculpa. Vamos pra cá, né? Vamos pro lugar. Mais perto. Ai! Apareça! Mano, como assim? Pressione L pra frente. Ah, tá bom. Aí. Calma. Pode pegar a munição aqui, por favor? Você pegaria? Vamos junto. Mano, relaxa. Porque eu sou F.P.S. Tá, não tanto assim. No controle é mais difícil, tá bom? Não me julguem. Porra. Mano, é difícil. Eu não sou acostumada a jogar no controle... É... Tiro. Vamos, 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 vamos. Vem, fica perto de mim. Ai, mano. Vamos, vamos sequestrar? O que que é isso? Sabe o que é mais triste? É que eu deixei o corpo do Sully lá. Mano, tem um menino aqui. Caralho, a mina fez a boa. Nossa. Nossa. É por aqui mesmo, eu tenho um carro. Vamos, vamos, vamos. Você sempre foi tão popular. Bom, eu atraio a escória da humanidade. Ah, bem, sem ofensa. Tá, tudo bem. Você tem boa memória? Sim, por quê? O K2642. Memorizou? Sim, o que é? Coordenadas da marinha alemã. Acho que eu sei pra onde levaram o Eldorado. Eldorado? Os desgraçados que mataram o Sully também sabem. Droga! Se os espanhóis encontraram o tesouro, eles só podem ter levado pra aquela ilha. E Drake foi atrás deles. Bem, o que estamos esperando. Eu vou ter minha matéria e você, seja o que for que está procurando. Vamos. Ei, isso não vai ser nada fácil, sabia? Eu consigo cuidar de mim mesma. Além disso, você está me devendo uma. Eu acho que devo. Mano. Uma mulher independente em reverência do Luci, né? Estamos procurando o tesouro perdido de Eldorado. E chegamos até aqui, até essa ilhazinha no meio do Oceano Pacífico. Vamos olhar mais de perto. E torcer pra sermos os primeiros. Vamos encontrar as ruínas de uma colônia esquecida e uma fortuna em ouro espanhol? Ou será que a ilha tem segredos obscuros esperando por nós? Com isso, eles não vão mudar de canal. Mas o que é que foi isso? Ataque antiaéreo? Não foi nada legal. Grava, grava. Estamos pegando fogos. Chega com essa maldita câmera. Temos que dar o fora. Dar o fora? Será que tem paraquedas nessa coisa? Agora é uma boa hora pra procurar. Vai perder a câmera. Vai perder os arquivos. Vamos ver. Você já fez isso alguma vez? É claro. É só. Vamos lá. Contar descido e puxar a corda. Agora vai. A câmera. A câmera. Ok. Você vai vir? Por que era aquela ali? Anime. Funcionou. É verdade, né? Por que ele só não pulou com ela? É muito difícil. Merda. Ah, merda. Ih, perdeu o mapa Helena Eu sabia que era alguma coisa com o Lena Helena Mas, gente, eu vou indo lá Eu acho que tá bom pra acabar, né? Pô, 26 minutinhos, 27 na verdade, né? Bom, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua descrição Pelo seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda muito mesmo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão e tchau